Olá pessoal, quero mostrar para vocês os meus sabonetes de goiaba. Olha que maravilha que eles ficaram. Quando eu fiz eles, eles ficaram com a cor escura no cozimento e até quando eu coloquei nas forminhas. Mas à medida que foi secando, foi pegando a tonalidade de goiabada. Olha que coisa mais linda que ficou. Não tem corante, é tudo natural. Maravilhoso. Sequinho, como vocês podem ver, não está grudento. Está um sabonete super seco, muito bonito. Sensacional. Eu super indico quem quiser fazer, porque ficaram simplesmente lindos. Amei, de verdade. A cor, parece um doce de goiaba, tenho até vontade de comer. E agora eu quero mostrar para vocês, porque quando eu fiz os sabonetes de goiaba, eu também fiz mais três sabonetinhos, fora esses três ali. Eu fiz mais três que eu coloquei no copinho de iogurte. Mas eu não gostei, ficaram feios. Não ficou assim uma apresentação bonita. Eu levei para o fogo, derreti e coloquei uma mulher de sopa de chocolate em pó. E aí, eu fiz novamente mais três sabonetinhos. Esse aí, o fundo ficou feio, porque ele endureceu mega rápido. Antes de eu colocar nas forminhas, já estava duro. Já estava endurecendo. Os dois primeiros ainda coloquei de boa. Mas o último já estava duro e ficou aquela pelotinha ali. Mas olha que maravilha que ficou. E o cheiro da goiaba com chocolate está simplesmente sensacional. E o sabonete mega duro, bonito, perfeito. Eu amei. A gente vai inventando, vai testando, né? E vai ver o que dá certo. Então, é isso aí. Se você gostou dessa novidade ecológica, dá aquele likezinho e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo!